Alô, Niterói! Alô, São Gonçalo! Eu gosto assim! Vamos dançar, viradouro! Canta, comunidade! Agora é pra valer! A viradouro num canto de amor Vem exaltar O carnaval dos carnavais Lembranças que o tempo não desfaz A viradouro num canto de amor Vem exaltar O carnaval dos carnavais Lembranças que o tempo não desfaz Não foi dessa vez Que o mal com o mundo acabaria Pois a sensatez Do Deus bom o não fim a profecia Trouxe o bem muito mais forte Pra nossa sorte Refresce ao ferro ou aduciou Os sonhos novamente se alimentam Dessa magia que encanta poliões Na doce busca dos seus ideais Reaquecendo os corações Por toda a cidade A felicidade Refloresce no calor dessa folia Não, não há tristeza Que possa suportar tanta alegria Com toda a cidade A felicidade Refloresce no calor dessa folia Não, não há tristeza Que possa suportar tanta alegria Foi assim Foi assim Surgiram ranchos e portões Orquestras que animavam os salões Um mergulho colorido a pegar a mar Enfim Enfim Flores, confetes, repentinas E a batucada E a batucada E a batucada em cada esquina O meu vivo em coesia a cantar Na alma Na alma Na alma do samba De preta De preta textura São dias e bambas Reza Que cura A cura A cura Energia provocando emoções Reacendendo o fogo das paixões Sensações que se viu de nascer Nas cinzas Nas cinzas Uma explosão de prazer A vira douro num canto de amor Num canto de amor Vem exaltar Carnaval O carnaval Dos carnavais Lembrança que o tempo não se faz A vira douro num canto de amor Vem exaltar Carnaval O carnaval Dos carnavais Lembrança que o tempo não se faz Não foi dessa vez Não fui dessa vez Viva A luta da Bahia Pois a sensatez Falou que é o presidente de outra Mas eu vou carinho Trouxe o bem Muito mais forte Que possa suportar tanta alegria Com toda cidade A felicidade Reflorece no calor dessa folia Furacão Não Não é tristeza Que possa suportar tanta alegria Assim Assim Surgiram banchos e cordões As festas animavam os salões O mergulho colorido a beira-mar Enfim Enfim Flores, confete e serpentina E a batucada E a batucada E a batucada em cada esquina O levinho O levinho Em poesia a cantar Na alma Na alma do samba De preta De preta De preta De preta De preta De preta São dias São dias E bambas Reza Que cura A cura A cura Energia provocando A emoção Reacendendo o fogo Das paixões Minha Sensação Quem se viu Renascer Nas cinsais Uma explosão De prazer A vira Douro Vem exaltar O carnaval O carnaval Nos carnavais Lembranças que o tempo não nos faz A vira Douro No canto De amor Vem exaltar O carnaval O carnaval Nos carnavais Lembranças que o tempo não nos faz A vira Douro No canto De amor Vem exaltar Exalta o carnaval dos carnavais Lembranças que o tempo não desfaz Lembranças que o tempo não desfaz Eu gosto assim